Bom, mas vamos falar agora das reruns que, sinceramente, eu tô muito empolgada e eu quero explicar pra vocês porque é legal vocês ficarem de olho nas reruns que vão vir agora, que é da Raiden Shougan e da Kokomi. Eu vou aqui explicar pra vocês porque esses dois personagens são muito legais pra gente ficar de olho, mas vamos aqui pela ordem, começando pela Raiden Shougan. Bom, a Raiden Shougan, o personagem aqui que, convenhamos, é a Arconte. Arconte ou Arconte? Acho que é Arconte, fala. Enfim, ela é a Arconte de Eletro aí do jogo, extremamente estilosa, com um design maravilhoso numa mesma, ela tem skills muito legais, é uma personagem, assim, que é relativamente flexível por causa da função dela de suporte, como coletar, digamos assim, partículas de energia pra você recarregar energia também mais rápido pros Bursts do seu time todo. Eu expliquei meio toscamente aqui, é meio isso, tô explicando. Então, esses últimos personagens que estão saindo que tem uma energia cara, digamos assim, na hora de liberar o Bursts, ela acaba sendo muito útil dependendo dos times que você montar. Então, eu considero uma personagem, sim, flexível. Alguns poréns e coisas aí que nós temos que falar dela. Bom, a gente primeiro sabe que tem aquela polêmica lá, que não tem como usar ela junto com a Beidou, quer dizer, não que não tem como usar, mas as skills das duas não funcionam juntas. Então, isso é algo que é sempre bom você levar em consideração, porque se você tá pensando em fazer junto com a Beidou, você, cuidado, não espera que vai as duas aí super funcionar, porque o ataque coordenado da Raiden não funciona com o da Beidou. Fora essa polêmica, quais são outras coisas que é importante a gente ter noção? A Raiden é um personagem forte até certo ponto. Como assim? Então, a gente usando o ataque coordenado da Raiden, ela não tem um dano nada absurdo. É até que relativamente baixo se a gente analisar ela como C0, assim, né? Sem nenhuma constelação. Então, de fato, a Raiden, assim, ela só tem um dano mais interessante, levando em consideração o potencial que ela tem, quando ela tá na constelação 2. Então, assim, é aquele maldito porém, né? Um pequeníssimo porém, que influencia pra caramba. Ela é uma personagem boa, mas que você vai ver realmente um potencial mais interessante na constelação 2. Então, é bom você ter isso em mente que sem ela, há um bom personagem na constelação 0, mas o aproveitamento de dano que você realmente vai ver nela, tá lá escondida na constelação 1 e 2. Então, a Rewind, nesse caso, é uma oportunidade pra muita gente que já pegou ela, pegar essas constelações e quem não pegou ela, enfim, tentar aí já conseguir pelo menos uma uma cópia, uma Raiden, não é mesmo? E eu gosto muito desse personagem, eu uso ela bastante, principalmente com a Kokomi, mas dá pra fazer vários times usando a Raiden, já que ela é super flexível. Você pode fazer time double eletro e double... pode ser... e o double de Hydra, por exemplo. Mas a Raiden, por exemplo, ela super brilha junto com o Tinis, com a Iola, com a Kokomi, eu não vou nem falar, mas ela brilha pra caramba. Outros personagens aí que você vai ver que são muito interessantes, assim, com a Raiden, tem a Sarah, que seria, no caso, um suporte da Raiden, mas tem que ter as constelações da Sarah. A Sarah é um personagem bem chatinho, assim, de jogabilidade, não é muito fácil de usar. Mas, obviamente, é possível, só não é fácil. Outros personagens que eu acho que são muito legais também pra jogar com a Raiden é quando você usa de DPS a Klee ou mesmo a Mona. Não são personagens assim que a gente fala muito, principalmente a Klee, mas com a Klee super dá certo de usar ela, porque você joga as bombas e na hora que joga bombo, o personagem ele já tem a chance de kickar por causa das bombas da Klee, que é uma das coisas que acontecem de efeito. Mas o eletro, nossa, é muito legal de jogar. É tipo... É tipo uma jogabilidade divertida. Sabe aquela coisa divertida pra você jogar? É desafiadora também? É. Porque não é fácil de jogar com a Klee. Mas também é um time muito interessante. E com a Mona também. Não é muito simples, assim, digamos, de ficar fazendo times às vezes como se usa a Mona DPS, mas super dá. Bom, vamos falar aqui agora da Kokomi, que é inclusive o personagem que eu queria mais falar pra vocês. Porque a Raiden, todo mundo sabe que a Raiden é um personagem com muito potencial e, pelo menos quando ela foi lançada, a maioria esmagadora pegou ela. Não é mesmo? Então, não precisa nem entrar em tantos detalhes falando da Raiden. Mas a Kokomi é importante eu abrir os olhos aqui da galera, porque muita gente joga a Kokomi lá pra baixo e... É quase que um preconceito do jogo. É uma coisa extremamente idiota, mas vamos lá falar. Porque a Kokomi é super legal e você podia dar uma atenção especial pra ela. É, tá bom. Bom, a Kokomi, quando ela foi lançada, a gente sabe que rolou o maior hate aqui pelo lado da comunidade global, entre aspas. Porque na verdade foi mais a comunidade brasileira e americana que ficou jogando aí o hate e falando que o personagem era uma bosta, aquela coisa e tal, que a Bárbara é melhor e blá 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 blá. Enfim. Eu não vou entrar em detalhes sobre os potenciais e fraquezas da Kokomi. Se você, inclusive, quer saber em detalhes sobre isso, tem um vídeo aqui que eu já fiz, eu vou colocar aqui. Você já pode acessar se você quiser assistir. Mas vamos lá porque a Kokomi é um personagem interessante. Depois que já passou essa fase aí do hate, que aí a galera vai escolher outro personagem pra jogar hate. Vamos dizer assim. Então o pessoal já sabe que ela é um personagem que é um healer muito poderoso. Que ela sim pode ser um DPS poderoso também, desde que você saiba montar um time pra ela. Ela é um personagem muito free to play friendly, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Que se você for free to play e tiver ela, você vai conseguir fazer muitas coisas. Porque ela vai salvar o seu time muitas vezes, porque ela é uma healer poderosa. Ela pode ser DPS ao mesmo tempo. Ela aplica Hydro muito bem. Então eu acho assim, ela é uma personagem muito free to play friendly. E fora que as armas dela, ela não exige uma arma assim com estrelas pra ela ser super boa. Você pode super usar as armas básicas que já vem inclusas no jogo, que são free né. E isso é muito legal. E de verdade, você não precisa de constelação alguma pra você jogar direito com ela e saber usar ela bem assim. Ela, constelação zero, já é boa o suficiente. A grande questão da Koukoumin, que inclusive foi o que gerou aí o bafafá quando ela foi lançada, digamos assim. É porque quando você vai jogar com ela, ela não tem aqueles números gigantes que determinados outros, que nem outros DPS do jogo aqui tem. Como por exemplo, a Gain ou o Jao ou a Rutao, por exemplo. Ela não é desses DPS que tem números grandes. Mas ela ataca extremamente rápido. Ela ataca muito rápido. E o fato de ela ser Hydra também, tipo, abre muitas portas de você fazer times muito interessantes. Então... Agora que ela tem um artefato dela novo, que aumenta o potencial dela, as pessoas abriram mais os olhos e a fizeram... Hummm... Muita gente deu braço a torcendo, queria falar que ela é boa pra caramba. Mas tá tudo bem, tudo bem. Faz parte, cada um também tem suas opiniões, seus gostos. Mas, pelo menos, quando sai o artefato aí dela, o pessoal percebeu que ela não é tosca assim como muita gente pensava. E aí, nesse ponto que eu quero entrar aqui, dependendo dos personagens e times que você já tiver... Ou, às vezes, mesmo não tiver... É uma opção muito legal pra quem é free to play. Levando essas considerações todas que eu já falei. E... Ela com a Raiden é maravilhosa. Meu Deus! Ela é MARAVILHOSA! Sério, vocês não estão entendendo. É tipo, casamento perfeito, assim, ó. Hummm... Acho que de negativo pra você usar a Kokomi DPS... É... Como ela tem uma grande quantidade de... De gastos de energia pra usar o burst dela, você tem que fazer um time muito redondinho, muito certinho. E um outro porém que é bem complicado, que assim, a Kokomi, basicamente, ela brilha em times que tem muito cinco estrelas. É... Isso é complicado porque, ao mesmo tempo que ela é super free to play friendly, ela tem esse lado de que a maior parte do potencial dela de DPS tá muito ligada a personagens que são... Pagos, digamos assim. Ou é que você tem que farmar muito bem pra conseguir eles. Não é uma regra. Você pode fazer vários times, obviamente. Mas... Eu, por exemplo, o time que eu mais gostei de usar até agora foi a Raiden. O caso é o Shinkyu e a Kokomi. Eu sei que algumas pessoas substituem, por exemplo, o Shinkyu pela Mono. Muitas pessoas gostam de fazer a substituição. Ou ainda substituir, por exemplo, o Shinkyu e colocar um outro Eletro junto. Como, por exemplo, tem a Fischl, tem a Beidu... Enfim, que são times que casam muito bem quando a Kokomi é DPS. Então, o time Double Eletro com Double Hydro tá muito interessante. Também essa composição que eu fiz, que é Double Hydro com o Kazuha e a Raiden, é muito interessante. Então, meio que esse é um time, assim, base, digamos assim, que a maioria das pessoas usam com ela. Mas é muito legal. É... Então, o que eu vou fazer daqui pra frente? Como já tem esses personagens maravilhosos aí vindo pela frente, Que é a Yemiko, a Raiden, a Kokomi. Obviamente, não tem como eu fazer um guia da Yemiko. Porque não tem ainda a Yemiko disponível, não é mesmo? E eu, sinceramente, acho que eu não vou pegar ela. Mas eu, com certeza, vou fazer um guia aí da Raiden Shogun e da Kokomi. E eu vou, inclusive, dar muito ênfase na Kokomi. Porque o pessoal não tá sabendo usar essa bichinha maravilhosa e eu quero mostrar pra vocês como ela é maravilhosa de usar. Então, podem aguardar esses guias pela frente que eu vou lançar. E eu, inclusive, tem um guia que eu tô devendo há muito tempo pra vocês, que é do Jongli DPS. O Jongli Suporte vocês já podem encontrar aqui no canal, inclusive. Mas o roteiro tá pronto. Aqui eu tava de mudança, não tinha como gravar. Mas assim que eu tiver uma brechinha aí, já coloco aí no meio do canal esse outro guia que eu tava devendo aí também. Então, muito obrigada pra você que me acompanhou, tô aqui. Dá um joinha aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar vários guias, novidades e atudos aqui dos jogos de Genshin. E, futuramente, outros jogos também. E muito obrigada, gente. Até a próxima vez. Tchau, tchau! Tchau, tchau!